Uau família! Hoje no Havaí é o que Júnior? Que dia é hoje? Quarta! Quarta-feira, é o nosso, chegamos aqui domingo à noite, segunda, terça, terceiro dia no Havaí, esse aqui ó, é o hotel que nós estamos hospedados e hoje é o nosso último dia aqui, daqui a pouco a gente vai trocar de hotel e nós fizemos a seguinte opção, nos primeiros dias aqui a gente ficou no hotel mais simples, que era para vir para tomar banho e dormir e a gente foi passear um monte que você acompanhou isso nos vlogs anteriores, agora o nosso objetivo é curtir o hotel mas ainda tem dois lugares que a gente quer ir, na verdade tem vários que eu descobri que tem muito lugar aqui para a gente conhecer, aqui é aquele lugar que você tem que vir várias vezes aqui porque é infinito as coisas, não que eu queira voltar porque é 40 horas, daqui uns dois anos, 30 anos talvez, mas tem muito lugar para visitar e ontem a gente passou muito rápido em Pipeline, que é onde tem os campeonatos de surf, ou vir para cá no inverno para ver o campeonato de surf, enfim, mas enfim, tem muito lugar, me conta aí se você já veio para o Havaí, se você tem vontade de vir para o Havaí, mas vamos curtir esse dia, eu vou te mostrar um pouco mais aqui. Aqui nós estamos bem no meio da marina, vários, vários, e aqui a galera pratica muito esporte desse jeito aqui, ó, não tem criança, tem família, tem stand-up, olha que massa, eu estou muito empolgada, muito empolgada. Esse hotel é muito chique, caraca, vou mostrar, vou mostrar, é o mesmo lugar que a Dan Sandler e a Jennifer Rajor, não sei falar o nome dela, ficaram para o filme Esposa de Mentirinha. Meu Deus, eu estou aqui, que massa, olha isso, não, família, vocês não estão entendendo, eu estou, tipo, muito, muito pirada, entendeu? Tipo, demais da copa, olha aqui, Giner Souza, dá tchauzinho, tô pirando, vou fazer um tour rapidinho aqui pelo Milton, a família Uau, nasci para ser chique, amor, vamos lá, eu quero que você me diga aí se você vai reconhecer. O filme Esposa de Mentirinha, que foi gravado aqui, uma comédia bem divertida, esse papagaio é que é de mentira, tá dormindo, né? Meu Deus, se mexeu, é de verdade, olha, tem outro aqui, gente, não alimente os pássaros, olha, amigo, a moça é de verdade, gente, se mexe aí para provar que isso é de verdade, você consegue ver a língua dele se mexer? Olha lá, a língua mexendo, é de verdade, vamos lá, vamos continuar o passeio. Tipo, tudo aqui é lindo, meu Deus, é o paraíso. Olha aqui, tartarugas, para que ir lá mergulhar com as tartarugas? Se as tartarugas estão aqui, família? São oito pobres que tem aqui, chama Vila do Rio Pobre. É muito lindo, gente. Essa praia aqui é chamada Praia de Waikiki. Olha aqui a piscina. Ah, que eu vou dar um mergulho aqui. Já estou até de biquíni. Olha isso. Restaurantes, muita gente. E você está aqui no hotel, de repente, bum, você está onde? Você está na praia? Com um iate ali na sua frente? O que é isso, gente? Eu estou emocionada, vocês não estão entendendo. Bom, família, eu vou gravar chorando aqui com o Junior do lado. Porque assim, ó, eu nunca achei que isso seria possível, entende? Da onde eu vim, minha família é muito humilde. Eu nunca achei que eu ia ter dinheiro para isso. E assim, não é que está sobrando, não entende? São escolhas que a gente faz e... Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei nem se você tem medo de sonhar. Mas assim, cara... Para de se sabotar. Acredita em você. Trabalha duro. Trabalhe duro mesmo. Que dá certo. Trabalha duro. Passada a emoção, entrei na piscina. Um sol danado aqui, tomando bastante cuidado, né? Porque é muita morenice. E aí agora conhecendo aqui um pouquinho do hotel antes da gente subir para o quarto. Já, já vou te mostrar o quarto. Um sol danado aqui. E aqui é aquela típica lojinha local E tem um monte de presentes que você não precisa de nada disso Mas você acaba gastando um dinheirão aqui Eu adoro essas lojinhas Família, olha esse daqui Eu tinha um desse daqui quando as crianças eram crianças E pra não falar que eu não vou comprar nada Eu vou comprar um porta-níquel Porque não tem onde eu guardar as moedas, os centes daqui Então, tchau Porta-níquel escrito Aloha Aqui a gente tá bem na entrada do hotel Aonde em volta a gente tem várias torres Olha essa torre Que linda essa fachada colorida aqui E aí aqui ó, as lojas Os carros vão chegando Deixa eu mostrar pra você Aqui a gente tem a entrada do hotel Os carros entram, param todos aqui Gente, tem gente de todo lugar do mundo aqui Acabamos de falar com o russo, né Ju? É Agora, tem muito, muito, muito japonês E eu perguntei por quê Mas até o final desse vídeo eu vou te contar Por quê que aqui tem muito japonês Mas é muito mesmo Aí a galera chega aqui Vai fazer o check-in Aquela ali é a fila do check-in E agora a gente vai pro quarto Vamos ver o quarto Junior Souza já está na cama Sem vergonha Aloha Aloha A cama é boa, Ju? É boa, é boa Uma televisãozinha considerável Vamos ver a vista? O nosso quarto diz que é The Ocean View Vamos ver Abre pra mim, amor É E aí, família? O que vocês acham dessa vista? Hã? Coloca aí Na sua opinião Essa vista é o quê? Dá pro gasto, né? Mentira Essa vista é o uau Agora o Junior disse que o Gabriel, nosso filho, ia pirar aqui Por que será que o Gabriel iria pirar? Deixa aí seu comentário Por que será que o Gabriel iria pirar? Vou te mostrar o banheiro agora Antes de revelar por que o Gabriel piraria Vamos lá Temos uma copa aqui E deixa eu tirar o óculos, né, gente? Tô de óculos de sol dentro do banheiro Gostei E o que que nós temos aqui? A patente O vaso sanitário Como que chama a patente em inglês? Não sei Patente E uma banheira É Tá bom Tá maravilhoso Mas vamos lá, Junior Sousa Por que que o Gabriel piraria? Ai O que que tem aqui? Dá uma olhada, abre aquela porta do mesmo Qual porta? Abre aqui pra mim a porta O que que tem aqui? Tem um Playstation 3 Três Mas é o três Um videogame Quem aí tem filho O filho piraria com uma TV E um videogame Um mar Uma piscina Praticamente sem onda E esse pôr do sol Olha isso Faz a mãe reina do universo Esse pôr do sol Um clima maravilhoso Com essa onda E aí eu só penso numa coisa Gratidão Olha isso aqui Gente Meu Deus Gratidão Eu encerro esse nosso episódio de hoje Falando sobre gratidão Gratidão é um antídoto Pra qualquer estado emocional negativo Depressão, tristeza, raiva, mágoa Não importa Gratidão é um antídoto Então olhando pra tudo isso aqui Eu pergunto pra você Ao que você é grato E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri